De volta com Boa Tarde Cidadão, vamos agora conversar sobre criptomoedas. Sabe o que é criptomoedas? Vamos falar aqui com Rafael Mendonça sobre este assunto. Ele é especialista em análise técnica para automação de operações financeiras. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. O que é uma criptomoeda? Bom, criptomoeda nada mais é do que a forma digital do dinheiro convencional. Na verdade, criou-se um novo padrão de movimentação financeira entre entidades, que pode ser pessoas físicas ou entidades jurídicas, inclusive sistema bancário e governos. Já existem governos adotando criptomoeda como um novo sistema financeiro oficial do país, como no caso da Venezuela, polêmica Venezuela. Muito bem. E qual a, digamos assim, a segurança presente em uma criptomoeda? Isso tem sido muito questionado. Tem segurança? Não tem o dinheiro virtual? Você não tem a segurança do papel ou daquele dinheiro estar no banco, por exemplo? É importante. Uma pergunta muito pertinente, inclusive é um dos questionamentos principais de quem está adentrando nesse mundo. E a gente observa que a criptomoeda pode ser tão ou mais segura do que o dinheiro de papel. Por que eu posso alegar isso? Bom, existe uma tecnologia por trás da criptomoeda que é chamada de blockchain. No sistema tradicional em que os bancos usam, toda a informação fica armazenada em servidores próprios. Ou seja, se houver uma invasão naqueles servidores, você não tem acesso para fiscalizar, a não ser com uma auditoria solicitada pelo Banco Central ou por uma entidade que tem essa autoridade para chegar até lá. No nosso caso, não. O blockchain é público. Qualquer pessoa pode acompanhar qualquer transação, qualquer pessoa que tenha a chave daquela carteira. Ou seja, se ela me pertence e eu publicar aquela chave, todos vão saber todas as transações que eu faço na minha carteira. Se forem ilícitas ou ilícitas, eu vou estar sujeito a sanções. É muito mais fácil, inclusive, para as entidades fiscalizadoras poderem sancionar leis com relação à criminalidade e outros que queiram utilizar essa tecnologia para movimentar de forma ilícita. Temos a pergunta aqui do Daniel, que está nos acompanhando em Parnamirim. Ele gostaria de saber quanto custa uma moeda virtual. Bom, existem várias moedas hoje no mercado. Eu posso falar da nossa moeda, que é a Dibiscoin. É a primeira moeda... Qual o nome? Dibiscoin. Dibiscoin. Isso. É a primeira moeda lançada aqui na região e com algumas vantagens tecnológicas. A principal delas é que nós temos uma moeda voltada para o comércio tradicional. Ou seja, ela tem uma economia volátil que pode valorizar, claro, com a especulação com pessoas que se interessam. E quanto mais pessoas buscam a moeda, maior a valorização. Assim como já aconteceu com o Bitcoin, que é a moeda mais famosa. E ela está sendo ofertada hoje ao público por apenas um centavo de dólar. Imagina, o Bitcoin foi ofertado há 10 anos atrás por esse mesmo valor. E hoje vale mais de 3.900 dólares na cotação atual. Imagina, o Dibiscoin está sendo lançado aqui na nossa cidade por apenas um centavo de dólar e uma oferta pública. Por que em dólar e não em real, sendo ela uma moeda brasileira? Perfeito, uma excelente pergunta. Na verdade, nós utilizamos o dólar porque o maior público consumidor de criptomoedas é o público internacional. Então, nós vamos ofertar na nossa oferta pública para o mundo. Tanto que o nosso site, nossos vídeos, todo o nosso material está sendo produzido em inglês, espanhol e português. Então, a gente está lançando algo de Natal, do Nordeste, para o mundo. E a gente quer trazer recursos de lá para cá. Para poder atender a necessidade do mundo e trazer esses recursos para cá, para a nossa região, que é o nosso grande interesse, a gente teria que falar a língua deles. Essa moeda virtual, como todas as outras, ela sobrevive de uma especulação, de um valor atribuído ou existe lastro que dê suporte a essas transações e movimentações financeiras? Por que eu pergunto isso? Porque cada vez que o governo brasileiro, o governo de qualquer país, emite uma nota de... Não existe nota de um real, eu tenho nota de um real. Mas de um real não. Não tem mais não, né? Dez para frente. Existe, por exemplo, de dez para frente. Cada vez que ele emite uma nota de dez reais para frente, por exemplo, ele tem uma garantia daquele valor que o Banco Central dá, por ele ter emitido aquele valor em papel moeda ou em moedinhas. Então, eu gostaria de saber qual é o lastro, qual é a garantia que atesta, digamos assim, valor a essa moeda. Teoricamente, se a gente for falar do mercado tradicional, ou seja, da moeda de papel que os países emitem de forma oficial, para te ser bem sincero, o único lastro que hoje existe é a própria autoridade governamental. Não, porque nem os Estados Unidos mais tem lastro da própria moeda, tá? Que é a maior moeda, a maior economia mundial, que já teve lastro anteriormente. Porque antes se dava o lastro, por exemplo, em ouro. Ouro, depois em petróleo, e cada país foi adotando o seu próprio lastro. Mas, não se afastando dessa teoria, nós criamos um algoritmo no nosso ativo, que é diferente do Bitcoin, posso dizer, uma evolução do Bitcoin, do Ethereum e de outros que estão no mercado, que é o Brasil, como no caso da Venezuela, polêmica Venezuela. Ah, muito bem. E qual a, digamos assim, a segurança presente numa criptomoeda? Isso tem sido muito questionado. Tem segurança? Não tem o dinheiro virtual? Você não tem a segurança do papel ou daquele dinheiro estar num banco, por exemplo? É importante, uma pergunta muito pertinente, inclusive é um dos questionamentos principais de quem está adentrando nesse mundo. E a gente observa que a criptomoeda pode ser tão ou mais segura do que o dinheiro de papel. Por quê? O que eu posso alegar isso? Bom, existe uma tecnologia por trás da criptomoeda que é chamada de blockchain. No sistema tradicional em que os bancos usam, toda a informação fica armazenada em servidores próprios. Ou seja, se houver uma invasão naqueles servidores, você não tem acesso para fiscalizar, a não ser com uma auditoria solicitada pelo Banco Central ou por uma entidade que tem essa autoridade para chegar até lá. No nosso caso, não. O blockchain é público. Qualquer pessoa pode acompanhar qualquer transação, qualquer pessoa que tenha a chave daquela carteira. Ou seja, se ela me pertence e eu publicar aquela chave, todos vão saber todas as transações que eu faço na minha carteira. Se forem ilícitas ou ilícitas, eu vou estar sujeito a sanções. É muito mais fácil, inclusive, para as entidades fiscalizadoras poderem sancionar leis com relação à criminalidade e outros que queiram utilizar essa tecnologia para movimentar de forma ilícita. Temos a pergunta aqui do Daniel, que está nos acompanhando em Parnamirim. Ele gostaria de saber quanto custa uma moeda virtual. Bom, existem várias moedas hoje no mercado. Eu posso falar da nossa moeda, que é a Dibscoin. É a primeira moeda... Qual o nome? Dibscoin. Dibscoin. Isso. É a primeira moeda lançada aqui na região e com algumas vantagens tecnológicas. A principal delas é que nós temos uma moeda voltada para o comércio tradicional. Ou seja, ela tem uma economia volátil que pode valorizar, claro, com a especulação com pessoas que se interessam e quanto mais pessoas buscam a moeda, maior a valorização. Assim como já aconteceu com o Bitcoin, que é a moeda mais famosa. E ela está sendo ofertada hoje ao público por apenas um centavo de dólar. Imagine, o Bitcoin foi ofertado há 10 anos atrás por esse mesmo valor. E hoje vale mais de 3.900 dólares na cotação atual. Imagina, o Dibscoin está sendo lançado aqui na nossa cidade por apenas um centavo de dólar e uma oferta pública. Por que em dólar e não em real, sendo ela uma moeda brasileira? Perfeito, uma excelente pergunta. Na verdade, nós utilizamos o dólar porque hoje o maior público consumidor de criptomoedas é o público internacional. Então, nós vamos ofertar na nossa oferta pública para o mundo. Tanto que o nosso site, nossos vídeos, todo o nosso material está sendo produzido em inglês, espanhol e português. Então, a gente está lançando algo de Natal, do Nordeste para o mundo. E a gente quer trazer recursos de lá para cá. Para poder atender a necessidade do mundo e trazer esses recursos para cá, para a nossa região, que é o nosso grande interesse, a gente teria que falar a língua deles. Essa moeda virtual, como todas as outras, ela sobrevive de uma especulação, de um valor atribuído, ou existe lastro que dê suporte a essas transações e movimentações financeiras? Por que eu pergunto isso? Porque cada vez que o governo brasileiro, o governo de qualquer país, emite uma nota de... Não existe nota de R$ 1,00? Eu não sei de R$ 1,00. De R$ 1,00 não. Não tem mais não, né? De R$ 10,00 para frente. Por exemplo, de R$ 10,00 para frente. Cada vez que ele emite uma nota de R$ 10,00 para frente, por exemplo, ele tem uma garantia daquele valor que o Banco Central dá, por ele ter emitido aquele valor em papel moeda ou em moedinhas. Então, eu gostaria de saber qual é o lastro, qual é a garantia que atesta, digamos assim, valor a essa moeda. Teoricamente, se a gente for falar do mercado tradicional, ou seja, da moeda de papel que os países emitem de forma oficial, para te ser bem sincero, o único lastro que hoje existe é a própria autoridade governamental. Porque nem os Estados Unidos mais tem lastro da própria moeda, tá? Que é a maior moeda, a maior economia mundial, que já teve lastro anteriormente. Porque antes se dava o lastro, por exemplo, em ouro. Ouro, depois em petróleo. E cada país foi adotando o seu próprio lastro. Mas, não se afastando dessa teoria, nós criamos um algoritmo no nosso ativo, que é diferente do Bitcoin. Então, eu Marilyn Scott vim lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.